Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como solar com facilidade a raid do Walk & Wake, que é o Suicane do passado. Como muitos de vocês sabem, eu tenho Pokémon Violet, eu não tenho Pokémon Scarlet. Então eu vou pedir pro meu amigo Lucas, eu vou deixar o canal dele na descrição, pra gravar uma RAM pra mim no jogo dele como solar e o bichinho certo. E eu vou estar passando pra vocês a build do Pokémon e como se faz certinho, beleza? Bem, esse aqui é o começo da raid, o Pokémon que faz é o Lilligante. No final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês a build certinho, vou estar explicando. Conforme ele vai jogando, eu vou mostrando pra vocês o que ele faz. Bem, basicamente, o Walk & Wake entra em campo e ele puxa o Sunny Day. Quando ele puxa o Sunny Day, ele dá uma vantagem incrível pro Lilligante. O Lilligante dobra a speed no Sunny Day com o Clorofilla e ele aprende o ataque Grouch, que dobra, basicamente, seu ataque, seu especial ataque, fazendo ele ter bastante vantagem no combate. Reparem, enquanto ele usa o Grouch, a resistência do Lilligante é muito alta, ou seja, ele tanca muito bem os golpes. Isso porque ele maximizou o HP e maximizou sua especial defesa, fazendo o Pokémon ficar muito resistente. Então, basicamente, ele consegue dar os Grouch sem tomar tanto dano. O item que ele usa é a Capinha, ou o Covert Cluck, fazendo ele não tomar status secundário dos movimentos que o Pokémon adversário usa. Ele usa 3 Growth e depois ele vai e bate com o Gigadrim, recuperando todo o seu HP. Basicamente, é isso. Sendo que, a partir do momento que o Walk & Wake liga o escudo, começa a ficar um pouco mais difícil a raid, até porque o sol acaba e ele começa a usar debuffs. Basicamente, isso. Ele usa como controle o próprio Growth. Conforme a raid passa, vem o debuff próprio da raid, que zera seus status. E o próprio Walk & Wake fica usando o Nobler Hoa, que diminui mais ainda os seus status. Então, dependendo da situação, ele usa Growth novamente. O Sunny Day, ele bota na Lilligante, mas ele quase não usa. Então, o golpe situacional, basicamente, vocês têm que destacar com o Gigadrim a sua Terra. E quando vocês tiverem a Terra habilitada, se vocês tiverem saudáveis, vocês usem. Vocês vão estar liquidando o Walk & Wake. Apesar do final da raid ser um pouco mais lento, porque ele usa o debuff. Aí, quando ele usa o debuff, você volta os seus status ao normal. Aí, você passa a dar pouco dano. Mas, como o HP do Walk & Wake fica muito baixo, dá pra finalizar o jogo com o Gigadrim. Ele mostra também aqui os status, quando são nerfados. E ele mostra que ele usou o graph de novo, pra poder estar levantando um pouco os status. Porque, se não, fica muito, muito baixo. Demora muito a fazer. E corre o risco de perder. Então, basicamente, ele pegando a Terra dele. Ele pega no final da RAM. Ele vira a Terra, usa o Gigadrim. Aí, vai até o final e leva até o final. Bem de boa. Bem, esse é o vídeo do Lilligante. Agora, eu vou estar falando bastante sobre a build. Ele bota 252 no HP e 252 no Especial Defesa. Justamente, pro Pokémon estar suportando os ataques. Que é muito difícil. Porque, na raid, como vocês sabem, o Pokémon dá muito, muito dano. Ele maximiza no Especial Defesa. Por mais que ele perca dano, ele ganha em resistência. E, ele consegue usar o Strut Growth. Bem de boa. Se não, leva crítico, obviamente. Clorofila. Habilidade Clorofila. Telegrama. Não tem o que fazer. O Pokémon é só grama. Então, a teragrama, ela é meio que normal. A não ser se vocês pegaram o Lilligante em outro lugar. Mas, eu recomendo fazer um ovinho. Se vocês tiverem o Lilligante com outro tipo de Tera. Gigadrim padrão. Growth. E, basicamente, é isso. Talvez, se vocês quiserem mudar o item, botar um Leftovers. Pode ser. Pode ser que seja útil. Mas, ele tá usando aqui a capinha. Então, recomendo a capinha. Mas, talvez o Leftovers também seja um bom item. Pra vocês estarem usando. Beleza? Bem. Vídeo dado. Informação dada. Resumo da raid completo. Depois, eu vou estar fazendo o vídeo do Virizon. O Virizon, eu mesmo vou estar jogando. Porque eu tenho Pokémon Violet. Então, fica muito mais fácil. Bem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. E se ajudou a você, principalmente. Deixa nos comentários. Se você usa o Lilligante. Ou, até se você usa mesmo o outro Pokémon. Diga se você gostou do Alkyun. Eu achei ele um Pokémon bem forte. Então, siga o canal. Curta o vídeo. Ativa o sininho. Que é muito importante. E deixa nos comentários. Bem, é isso. No mais, até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.